Canal Dublo Imitando apresenta O que houve com o Corinthians? E a sofredora já está mais consolada? Consolada? Como se o Timão perdeu mais uma, fez gol contra e ainda entrou na zona da degola? E foi barato. O goleiro do Ceará ainda fez uma caridadezinha. E como diz o Pôr fechou, o Corinthians está na zona da confusão. Por que tu fresca com os times, Ficó? Porque desgraça só presta grande. Ei, Fernando Praes, lembrando os tempos de Vasco. Os jogadores do Corinthians estavam tão desorientados que ninguém avisou para o Gil que o gol era do outro lado. E o goleiro Cássio, mais enrolado que namoro de cobra. Aí o Vozão foi e conseguiu um pênalti. E o Corinthians ainda estava com um a mais. Desde o início do segundo tempo, mas o time estava mais lento que tartaruga grávida.